Nesse domingo, 3 de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data marca a importância de adotar medidas para a inclusão. Mas apesar de avanços nas leis, essa parte da população brasileira ainda encontra muitas dificuldades. Acompanhe na reportagem de Bruno Silveira. Com apenas 9 anos, a pequena Jennifer Michele foi diagnosticada, no início do ano, com autismo, TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e também Distúrbio do Processo Auditivo. A Erika recebeu da escola em que a filha estuda uma orientação para buscar o acompanhamento que descobriu a condição da menina. A Jennifer sempre foi muito isolada. Ela sempre gostou de ficar no quarto dela. Ou seja, o quarto dela é o mundo dela. E a questão de se comunicar com outras crianças também da idade dela ou com adultos também, ela nunca teve essa interação. Desde 2020, as crianças autistas no Brasil possuem a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Instituída por lei, o documento permite prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, na saúde, educação e assistência social. Mas mesmo com a lei, a Erika afirma que ainda encontra dificuldades para conseguir prioridades para a filha nessas áreas. O médico dela tinha falado, olha, ela vai precisar de um monitor escolar na escola para poder estar dando apoio nela, para ela. Então, a primeira coisa que eu fui atrás foi do monitor e eu não consegui. Segundo dados do ano passado do IBGE, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Isso representa 8,9% da população nacional com idade a partir dos dois anos. Desde 1992, em 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para lembrar a importância de se adotar medidas que possam garantir a inclusão dessa parcela da sociedade. O Brasil conta com leis, além da que trata sobre o autismo, para proteger as pessoas com deficiência. A legislação trouxe avanços, mas há dificuldades para colocar as normas em prática. E agora, para repercutir esse tema, eu converso ao vivo, de forma remota, com o presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Emerson Damasceno. Seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso, doutor Emerson. Eu queria falar sobre os gargalos e as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Nós temos inúmeras legislações e também avanços bem significativos nos últimos anos. Mas quais são os principais gargalos para dar efetividade às normas? Sem dúvida. A gente tem avanços como a própria Convenção Internacional da ONU, que foi subscrita, ratificada pelo Estado brasileiro ao nível de emenda constitucional, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Berendice Piana, que é a Política Nacional de Proteção à Pessoa Autista. Entretanto, entre o que está garantido na lei, legislação moderna como a nossa, e a realidade do dia a dia, ainda existe um gap, um vazio muito grande. Então, isso é uma das principais preocupações que não só a UAB, através de suas comissões temáticas, como o controle social, as instituições, o próprio Ministério Público, tem se preocupado bastante em garantir a efetivação dessa legislação que já existe. Bom, nós apresentamos na reportagem uma criança neurodivergente, tem autismo, e a mãe citou ali as dificuldades na escola, de acesso a políticas públicas. Na avaliação do senhor, o preconceito se torna mais evidente quando a deficiência não é evidente, não é vista ali pela sociedade, porque os neurodivergentes... O senhor é uma pessoa com autismo, também é cadeirante, observa isso na prática? Sem dúvida. Eu sofri mais preconceito após ter recebido o diagnóstico tardio, já adulto, como uma pessoa neurodivergente, autista, do que em 10 anos como pessoa com deficiência que utiliza cadeira de rodas. O que é fato é que, como na reportagem nós observamos, o capacitismo é estrutural no nosso país. Capacitismo é um preconceito contra pessoas com deficiência como se, em função da deficiência, fossem capazes, fossem ineficientes. A gente sabe que não. A visão moderna hoje verifica que o estigma tem que ser feito em relação às barreiras que a sociedade cria, urbanísticas, barreiras ambientais, barreiras arquitetônicas, de transporte, comunicação, enfim, e não em relação às deficiências. O desafio maior, que eu diria especificamente da educação inclusiva, é que as pessoas percebam que ganha toda a sociedade quando você pratica a educação inclusiva no mesmo ambiente ali do ensino regular para alunos e alunas com e sem deficiência. Ganham os alunos com deficiência, é óbvio, porque serão inseridas na sociedade de uma maneira legal e constitucional, mas ganham também alunos e alunas sem deficiência porque desde o começo aprendem a viver com a diversidade. Isso é essencial para o desenvolvimento humano. A gente está falando aqui sobre uma mudança, uma barreira cultural, que nós enfrentamos o preconceito no dia a dia, então precisamos fomentar também campanhas para inserir a sociedade e mostrar a importância, isso em todos os âmbitos, nas escolas, no nosso ambiente de trabalho, porque essa conscientização só vem por meio da educação, não é, doutor Emerson? Sem dúvida, o direito sozinho não vai resolver tudo, a educação também não, mas ela é fundamental. A gente tem a sociedade que ela é estruturalmente capacitista, todos os espaços, entidades, ainda são capacitistas, as gestões públicas e privadas têm que ter a humildade de perceber isso e saber como combater, né? Além disso, as pessoas com deficiência, seus familiares, pessoas aliadas têm que cada vez mais denunciar para que as instituições cumpram com seu papel, os ministérios públicos, judicializando quando sofrem algum tipo de crime, porque, por exemplo, discriminação no nosso país é tipificado como crime, negar matrícula em função de deficiência também é tipificado como crime, então essas instituições têm que ser provocadas, ministérios públicos e tem que haver também uma sensibilidade maior do judiciário para entender que, além das garantias formais como tramitação prioritária de processo, o direito material em si, ele tem que ser muito sopesado, porque, obviamente, pessoas com deficiência em função da secular exclusão e invisibilidade sofrem muito mais do que pessoas sem deficiência por via de regra, né? A sensibilidade seria em qual caso concreto, por exemplo? Olha, quando você tem denúncias de preconceito e discriminação em relação a pessoas com deficiência, é você ver todo o aspecto que envolve aquela situação, responsabilizando as gestões privadas, gestões estaduais e, eventualmente, até mesmo no ponto de vista criminal também, se for configurado ali que houve um crime de discriminação, infelizmente, não é só dessa forma, mas também dessa forma, com a punição exemplar de pessoas capacitistas, pessoas que discriminam alunos e alunas com deficiência por serem autistas ou com deficiência intelectual, enfim, ou outras deficiências, através disso a gente vai conseguir acelerar a inclusão que ainda está longe de um cenário ideal, a gente tem que admitir isso também. Perfeito, doutor Emerson, muito obrigada, viu, pelas informações, reflexões todas aqui conosco na TV Justiça. Boa tarde para o senhor, até a próxima. Boa tarde, obrigado.